E aí meus amigos, terça-feira, dia 2 de abril, seis de um aqui, oito da manhã, meu nome é Elias Moraes. Tudo bem com vocês? É nóis. O canal, gente, Elias Areia, é um canal voltado para Porto de Galinhas. A ideia do canal foi atualizar sempre, os vídeos são todos gravados aqui, gente, na vila e na praia. E daí a minha ideia é poder ajudar as pessoas que querem conhecer Porto de Galinhas, não conhecem ainda. Eu vou atualizando, mostrando o que acontece aqui, algo de novo, algo diferente. Vou mostrando para vocês. Também tem alguns contatos de pousadas, né, de casas, de flats. E se você quiser o contato, entra em contato comigo, para flat, casa ou pousada, ok? E também em relação a passeios, você pode entrar em contato comigo, beleza? No zap 819-8977-0150. Eu passo algumas informações que eu acabo, às vezes, não mostrando aqui nos vídeos, ok? Então fica esse telefone disponível para pessoas que querem informação de alguma casa, algum apartamento. Ok, gente? E terça-feira, né? Acabou o feriado, teve o feriado de Semana Santa, estava bem movimentado. E também ainda é bem cedo, o comércio está fechado. Mas como faz bastante tempo que eu não gravo o vídeo, aproveitar para mostrar um pouquinho. Ver como que está a praia, como que está a maré. Para vocês que já conhecem Matando Saudade, e você que não conhece, gente, já vai chegar aqui em Porto de Galinhas conhecendo um pouco. Então, inscreva-se no canal, ok? Não vai te custar nada, você vai me ajudar, eu vou te ajudar bastante. Isso aqui, gente, é um colega minha, tem esse quiosquezinho aqui, beleza? Chapéus personalizado. Aí tem o Instagram dela, beleza? O telefone. Não sei se vai dar para ver direito, ficou um pouquinho... Distorceu um pouquinho a foto aqui, mas é aqui, você encontra... Já já abre o quiosque dela aqui, ó. Aqui no primeiro portal você vai encontrar, logo do ladinho, você vai encontrar os chapéus personalizados. Agora os mais top, viu, gente? Referência, acho que ela é uma das primeiras aqui, fazer o chapéu personalizado. Aqui você encontra logo aqui essa pousada, eu sempre mostro essa pousada aqui, por causa da estratégia. Ficou num local bem legal, né? Aconchego de Porto Pousada, o telefone deles é 819-8208-6055. Bem legal. E aí, irmão, tranquilinho? Belezinha? Então, gente, aqui, ó, tem essa loja Bale de Esportes, logo, logo ela abre. E aí, virando aqui na lateral dela, na direita dela aqui, tem a feirinha, né, de artesnato, o Banco do Brasil, os caixas eletrônicos. Beleza? E aí, boy! Mostrar aqui um cara aqui, um bugueiro aqui, viu? Você pode confiar aqui, meu amigo, Macarrão. E aí? Quem é que fazia o passeio de bugue em Porto Galinhas? E o Instagram? Arroba Macarrão Bugue. Beleza, gente? Beleza? Chega junto aí que a gente tem um desconto pra vocês. Valeu, gente. Valeu. Bugueiro aí, gente, pessoa de confiança, fala com o Macarrão, entra no Instagram dele, beleza? Conheço o cara já há 5 anos. É o esposo da Fernanda. Fernanda do Chapéu. A dupla aí, dinâmica. Pra atender vocês. Aqui, gente, do lado aqui, isso aqui é uma distribuidora de bebida que é bem legal que você pode alugar, comprar as bebidas, né? Seus refrigerantes e ainda que você aluga os coolers, gente. Elas alugam o cooler, beleza? Você pode levar pra praia, né? Você vai fazer uma economia bem legal. Do lado aqui do Shopping Porto Rico, né? Essa rua que dá acesso àquele letreiro grandão. Ali os bugueiros ficam aqui, ó. Beleza? Aproveitar que tá a sombrinha aqui. Vou mandar alguns alôs pros meus amigos, né? Pessoas que eu falo sempre. Viu o WhatsApp, né? Eles têm meu contato. Meu amigo Noilson, em primeira mão, Noilson e família. Deus abençoe você, meu amigo Noilson, de São Paulo. Meu amigo Lino. Amigo Lino. Camargo que conversou, trocou uma ideia, né? Mas beleza, meu amigo Lino. É nóis. Moura Folha e família também, de São Paulo. E é São Paulino, ó. Eita. Moura Folha e família. Valeu, meu amigo. Deus abençoe você. Vamos lá na praia. Vamos lá na praia. Meu amigo Franciel. Conversa bastante com o Zap, né? Manda algumas mensagens pra mim. Meu amigo Isaías também. Isaías pernambucano, mas... Moro em São Paulo hoje. Meu amigo Isaías. Abração, meu amigo. Acho que foi ele que esteve aqui. Veio na minha barraca e eu não tava, né, Isaías? Que pena, né, meu irmão? Por causa de dias, não foi? A gente foi poucos dias. A gente não pôde se ver aqui e trocar uma ideia. Meu amigo Antônio Pintor. Antônio Pintor. Um abraço, meu amigo Antônio Pintor. Gente, vou dando uma voltinha aqui até chegar pra, né? Aproveitar, mandar uns alô. Aproveitar essa sombrinha aqui. Daqui a pouco tá um sol, meu amigo. Lasca o coco da cabeça, viu? Aí é a hora que eu começo a falar besteira. Porque o sol bate na cabeça, vai esquentando. Aí o cérebro vai... Liberando todo tipo de idiotice. Mas vocês me entendam, viu, gente? Porque é assim mesmo. Aqui, gente, ó. Mas é bom gravar assim, viu? Que massa. Não fica cheio de gente a rua, né? Daqui a pouco vai barrar. Aqui, gente, é a rua da sombrinha, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Galeria do Calçadão. Ali é aquele troço em verde ali do Vinícius. Ali do sorvete. E do ladinho, gente, é a loja do Mamigo Zazar, né? Agência de passeios, né? Então, se você vai vir pra cá também, como eu falei, né? O telefone dele, gente, você vai tirar todas as dúvidas. Por exemplo, eu vi a tábua de maré ali. Tá de fevereiro. Vou ver se eu acho que eu tô na frente e vou mostrar pra vocês, né? Então, é aleatório, né? Logo no começo, vocês botavam todo dia primeiro. Vocês botavam a tábua de maré. Depois ficou a partir do dia 5. Depois do dia 10, aí... Atrasou tanto, já faz três meses que a gente bota. Então, mas nesse caso aí, você vai falar com o Zazar, né? Aí não vai ter dúvida nenhuma, entendeu? Questão de tábua de maré. Previsão do tempo. Ok? Valores... Todos os passeios possíveis aqui, gente. Você imagina, rapaz... Será se lá tem isso? Pronto. Aí você fala com o Zazar. Zazar, como que é passeio aí? Como que funciona? Valor? Então, tudo que é que eu oferecer de passeios, entendeu? Em todas as praias daqui. Fala com o Zazar. Anota o zap de lei, gente. E ele também é meu parceiro. Ele me ajuda aqui, entendeu, gente? No canal. É a minha parceria fiel que eu tenho aqui. Então, você vai me ajudar. Se vier fazer passeio em Porto de Galinhas, contrata o serviço do Zazar. Ok, gente? E também é questão da confiança, né? Aqui eu garanto. O canal Elezeria garanta, viu? Eixo, como se fosse um canal muito rico. Então, mas a gente resolve aqui, gente. Qualquer probleminha que não deu até hoje, a gente resolve, beleza? O telefone dele, gente, é 819-8676-2354. Ok? 819-8676-2354. E também o Instagram dele, gente, é arroba Zazar Sincero. Beleza? Tem os relatos lá de passeios. E aí você vê como que é o serviço dele. E também no meu Instagram, gente, tem alguns... Algumas pousadas que eu posto lá. Pequenos vídeos. Aí daí tem o contato da pousada e tem a localização. Eu mostro onde que é a rua. A distância que fica aqui da praia, né? Você vai ter uma noção de onde que você vai ficar hospedado. Porque muitas vezes o pessoal aluga a pousada pelo bug, pelo site tem por aí, né? Aí depois pergunta se é perto. Aí eu olho aqui, gente, é longe. Fica 2, 3 quilômetros. Aí você tem que estar pagando Uber, né? Tem que andar bastante a pé. E as que eu posto, não, gente, é tudo aqui no centrinho. Você vai andar aqui, vai andar a 100 metros, 50 metros, você já está aqui, já na vila, né? E o legal está aqui na vila, que é um... Você andar à noite, passear, para você ir para o restaurante, para ir para um barzinho, uma pizzeria. E o mar, né? Que é o mais importante, a praia de Porto de Galinha, a praia mais topo da galáxia, com certeza. E se não for, gente, eu estrele, viu? Eu estrele. Tranquilo, não está hoje? 8 da manhã, quando é as 9, 10 horas. Está bastante, gente. Aqui é a Rua das Sombrinhas. Rua das Sombrinhas. Vou até lá e vou mandando mais alôs para os meus amigos. Pessoal do Rio Grande do Sul, gente. Do Sul que me visitou e eu não estava aqui. Veio na minha barraca, na minha loja, meu boxe. Mania de barraca, viu? Só digo barraca, é um boxe, gente, agora, né? Fecha agora. Antigamente era só uma montava, uma tábua. Agora não, agora a terra fecha. É uma loja, agora fecha, né? Não importa, tem a loja agora. Meus amigos, então, que visitou, né? Pessoal também de Santa Catarina, uma família. Obrigadão, viu, gente? Obrigado mesmo. E me deu prioridade e comprou lá no meu boxe. Comprou lá no meu boxe. Pessoal ali, um pessoal aqui de Santa Catarina, comprou aqui. Meu amigo Serjão, teve na minha barraca também esses dias. Olha, esteve na minha loja esses dias. E eu não estava, mas ele tirou uma foto lá, postou, mandou para mim. Valeu, meu amigo Serjão de Olinda, o homem, o homem do homem da meia-noite, aí. Que massa. Que gente, eu vou dar sombrio. Que lindo, né, gente? Ei, que lindo. Olha, eu ia gravar ali, mas tem o cabelo com a música ali. A música vai estragar meu vídeo. Sei não, viu? Não baixa esse som, pelo amor de Deus. Eu ia gravar ali, mas a música do cara ali, um funk ali, vai dar direitos autorais. E se eu for ganhar um real aqui, o direito autoral toma. Aí, ó. Não perdi meu real não, viu? Agora vá. Agora seja. Sílvio e Marisa, também de Olinda. Aquele abraço, meus amigos Sílvio e Marisa de Olinda. Olinda. Meu amigo Jeremias, o ciclista Jeremias. Aquele abraço, meu amigo Jeremias. Luizão, Mari e Manu. Luizão, Manu e Mari. E pra grande São Paulo. Valeu, meu amigo Luizão. Aquele abraço. Gente, a maré está alta. Eu estava estreando, oito horas já, não tem ninguém. A maré alta, aí o pessoal desanima, né? Porque ele diz, não, o passeio só vai dar meio-dia. O pessoal não vem, né? Sete da manhã, oito horas. A maré está alta. Então, isso aqui, gente, por isso que eu digo, fala com o Zaza. Você vai vir tal semana. Ó, eu vou estar do dia dez ao dia quinze. Aí ele vai dizer, vai ter maré boa dia treze. Ele vai dizer o dia certinho pra você fazer o passeio. Ok? Pra você aproveitar legal. Porque a maré estiver alta aqui, gente, não fica legal os passeios. Beleza? É sempre, eu vou pegar a maré baixinha, porque aparecem os corais, os peixes. Aí você pode descer lá dentro do mar. É bem legal. Vou ficar das galáxias mesmo. Fica coisa linda. Deixa eu ver aqui, Jeremias, né? Romildo Bezerra. Meu amigo Romildo Bezerra. Aquele abraço, aquele alô pra você. Beleza? Meu amigo Valdir Oliveira. Valdir Oliveira. Ele abraça também, meu amigo. Eu só tô montando agora as barracas. É, espera a maré baixa, a faixa de aria ficar maior. Daí eles começam aqui, Tem um cavadorzinho aqui pra botar os sombreiros. é bem vazio, gente. Bem vazio tá, Porto e Galinha, tá? Tá vendo aí atualizando? Você sabe como que tá hoje. Você sabe como que tá Porto e Galinha. Dia 2, dia abril, de manhã, 8 da manhã, como é que tá, né? Isso aqui, ó. Atualizando sempre. Tá vendo aí? Top. Meu amigo Cícero Belo. Aquele abraço. Cícero Belo. Nós, meu amigo. Cosme Paiva. Isso expulsa nele, a Paiva. Aquele abraço, meu amigo Cosme. Ei, melhorou na perna. Ei, manda pra mim um saque de abelha pra me criar lá. Eu quero saber como é que o cara vai na mata e pega abelha, ó. Ele tá me ensinando como criar abelha. Como é que ele? Você vai no mato e pega as abelhas. Oxe, o mano que me pegou. Fui lá na roça lá, meu amigo. Fiquei com os beijos inchados. Dois dias. Não sei não, viu? Mas me ensinar, né, amigo? Aí como é que faz é como é que cria abelha, viu? Me ensine, me ajude. Porque na meu sítio lá só tem um pinto do olho furado. Mas cheguei lá na semana que tinha morrido. Tem um desgosto tão grande que quase que eu venho da roça. Ricardo Batata, meu amigo. Ricardo Batata e família. Obrigado, meu irmão, pelas vezes que você veio aqui. Deu prioridade e comprou na minha... no meu boxzinho lá. E também trouxe outro amigo seco. Eu esqueci o nome dele. Desculpa aí. Esqueci o nome dele. Mas brigadão. Tem indicado pessoas pra ir. Vim em Porto Galinha e quando fazia compra, compro artesanato na minha mão. Porque aquelas lojas é tudo igual, meu amigo. Você entrar numa loja e numa barraca e no shopping é tudo a mesma mercadoria, viu? Então, você que segue o canal vai na minha barraquinha, gente, viu? Tem que vai lá. Final do vídeo eu vou terminar lá. Vou abrir lá o boxzinho pra vocês verem onde que é. Beleza? Corre, isso é grande, meu amigo. É brincadeira não. Eu acho que eu vou vender outra cor. Eu vou vender xilito. Gente, mandar um alô pra André aqui. André, obrigado. André, Deus abençoe você. Gente, um apartamento top, ela viu? Top. Você vem com uma família aí até sete pessoas, gente. Apartamentozinho completo. Bem... A localização ótima, gente. Tem esquina, tem tudo. Na frente do apartamento, tem tudo. farmácia, pizzaria, parcelaria, restaurante. Tudo na frente. Logo ali, a proximidade do AP da amiga André. Gente, o telefone dela é 819-9566-8763. Sei que é o apartamento, você nem perca mais tempo. Liga pra André. André, aí tem uns vídeos aí no YouTube. Ela pode até enviar pra você o vídeo que eu gravei do apartamento dela, viu? Top, top. Gente, eu envio pra você. Viu? Apartamento pra até sete pessoas, gente. Apartamento muito legal. Piscina, TV, tudo. Top da galáxia. 819-9566-8763. Fala com o André. Beleza, gente? Meu amigo Antônio Rodrigues Pinto. Antônio Rodrigues Pinto. Um abraço pra você, meu amigo. Deus abençoe você e sua família. E é nóis. Robinson Araújo. Meu amigo Robinson Araújo. Cantor, compositor, poeta. Uma coisa muita, viu? Do Tocantins. Do Tocantins. Valeu, meu amigo. Um abraço. E meu amigo Zalber também, meu amigo Zalber. Aquele abraço. Meu amigo Eliel de Caruaru. Aquele abraço, meu amigo Eliel de Caruaru. Amiga Deca. Deca Barbieri. Um abraço pra você, pro seu esposo. Deus abençoe. Mandar um alô e também. Um abraço especial pra minha amiga Regina de Goiás. Regina de Goiás. Obrigadão, Regina. Deus abençoe você. Obrigadão. Eu sou grato até hoje pela sua doação. Você me ajudou num momento bem difícil. Que o canal tava uma... Foiqueira. Misericórdia. Misericórdia. Tremelique maior do mundo. Deixando o povo um chaqueque. Que você foi... É responsável pela qualidade aqui do canal. Não essas coisas todas, mas já melhorou muito, muito, muito. Pelo menos ninguém reclamou mais, né? Depois que minha amiga Regina de Goiás. Abraço pra você, pro seu companheiro, pro seu namorado, pro seu esposo. Beleza, jovem? Não sei se acha ser casal, acho. Não sei se será seu noivo. Mas abração, viu, amiga? Deus abençoe você. Antônio Ribeiro. Antônio Ribeiro. Tem dois Antônio Ribeiro. Um é de São Paulo. É três. Outro é do Pará. Acho que é do Pará. E o outro aqui de Recife. Aqui de Recife também já me ajudou bastante. Até lá na minha construção o cara me ajudou, viu? Obrigadão, Antônio. Antônio Ribeiro. Deus abençoe você. E outra coisa, deixe de pegadinha comigo, viu? Você manda eu fazer os negócios, aí paga e não vem buscar mais nunca, né? Ficar devendo a você a vida toda. Pois é isso aí, meus amigos, aí, ó. Está bem vazio hoje. Bem vazio. Você vai saber como que está o Porto de Galinhas. E vou saindo aqui, ó. Aqui, gente, é a Praça do Relógio. Aqui, ó. Aqui é a frente dos corais, gente. Aqueles corais famosos. Você vê aquele monte de foto aí nos Instagram da vida aí do pessoal, né? Nos YouTube. Os TikToks é tudo aqui, ó. Aqui é o coral maior. É uma das praias piscinas naturais mais conhecidas do Brasil. É de Porto de Galinha. Ela fica exatamente aqui, ó. Nessa frente aqui, ó. Quando a maré é baixa, aparece coisa linda aqui, viu, gente? E ela fica na frente. Praça do Relógio. Aqui tem um projeto, meus amigos. Você vai de graça, viu? Fazer esse passeio. 200 pessoas por dia. Em grupo de 20 ou de 50 pessoas. Só chega meia hora antes. Entendeu? Se você quer fazer esse passeio. Olha a taba das maré no YouTube, no Google. Ou, como eu falei, se informa com o Zazar. O dia que a maré vai estar baixinho, ele vai falar. Então, você... Você pode fazer os passeios de bugue com ele, né? Se você quiser fazer a piscina natural do centro, você pode fazer de graça. Ok? Porque tem um projeto aqui nessa praça da prefeitura. Eles vão te dar uma pulseirinha. E você vai com guia, meu amigo. Com guia. Se inscreva no canal. Sede dentro do like. Me ajuda. Homem. Me ajude. E... Pronto. Já saí na Rua das Sombrinhas, né? Aqui de um monte de quiosquezinho. Aqui você faz um... Uns barraquinhos vendendo aqui, ó. Castanha. Produtos nordestinos. Coisas de praia, né? Chapéus. Uns barzinhos. Isso é um peixe muito massa, viu? Passa aqui a partir de 10, 11 horas. Um cheiro de peixe aqui. Que coisa mais legal do mundo. E aqui é a Rua das Sombrinhas, aqui, ó. Aqui já é a Rua das Sombrinhas. Lá na frente. Já tem acesso ao centro, né? E daqui pra lá tem várias pousadas. A maioria tem o contato no meu Instagram. Segue lá. Elias.areia Elias.areia Você vai ter acesso a várias coisas. Olha que é uma pousada aqui, ó. Aí o contato. Ó, na rua da... A rua da... Legal, viu? O que é o nome da pousada aí, ó? Instagram da pousada. Beleza? Estacionamento. Ó. Pousadinha simples, mas aí... Você tá de frente pro mar, né, meu amigo? Isso é que vale a pena. Tem essa outra aqui, ó. Sol e mar. Recanto, sol e mar aqui. Porque o sol do recanto da parede, no outro recanto da parede tem o mar. É massa demais, viu? Tá aí o contato dele também, aí, ó. Mostrei algumas vezes. Então no Instagram tem, gente. Vários contatos. Tem essa casa aqui. Casão, viu? Casaram aí pra um grupo de 50 pessoas, aí, ó. Fazer festa, final de ano. Ei, olha. Tá casa massa, ó. Churrasqueirelão, espaço gourmet, chuveirão, piscina. Casa duplex, triplex, quadriplex. Olha o telefone aí, ó. Ei, aí você diz, caramba, eu vim no canal Elezarê, viu? Dê um real pra ele, ó. Me ajuda o bichinho. Diz assim, eu ajudo o bichinho, aí. Ele vai ver minha cara ser triste. Ele vai... Aqui outro, ó. Flets aqui, ó. Ó, o contato, zap, e-mail. Tudo aí, viu? Eu sou assim, eu sou gravando aleatoriamente, os contatos da galera toda, viu? Aí, ó. Aqui, ó. Uh, rua das piscinas... Rua das piscinas naturais. Ei, não atropela o... Eu não, viu? É. Bom, a localização é muito boa, viu? Tudo pertinho do mar. Então, ó, o cara só tem a ganhar, meu amigo. Se você inscrever no canal desse, hein? Ei, pensa no canal, viu? Nunca vem, não. Tá, não é porque eu não. Não é porque eu tô na minha frente, não. Mas pra mim, acho que é o mais legal que tem, viu? Não é porque eu tô na minha frente, não. Só precisa do canal, viu? É bom demais. Aqui, rua Bijupirá. Tem um monte de pousada nessa rua aqui, ó. Ah, gravei um monte. No meu Instagram tem aqui, gente. É pousada... Como é? São Jorge, pousada Maraú. Um monte de pousada aqui. Aqui, rua das sombrinhas. Onde eu vim gravar, o cara não deixou com a música. Ele é o maior do mundo. Aí tá o farol. Quinze contos. Você sobe lá em cima. E vê as fotos bem legais. Ela achou o cara com a música. Olha, homem, baixa isso, pelo amor de Deus. Olha. Logo esse cantor que é famoso. Instante da rede autoral. Eu me lasco. Aí na rua das sombrinhas aqui, ó. Na rua das sombrinhas. Você entra aqui na galeria. Logo, você encontra logo de cara esse restaurantezinho. Que bem legal também, ó. Já tá os preços aqui na porta. O cardápio. Dá uma aprentada aí. Pra você ver quanto que é os preços aqui, ó. Entendeu? Você já senta ali na cadeira. Já na mesinha. Já sabendo o que vai comer. Quanto que vai pagar. Isso é que é legal, né? Aí você enche o bucho. Já sai farto pra curtir, né? Aqui já tem os... Também o restaurante aqui, ó. Cadê o restaurantezinho? Muita lojinha. Aqui já vou sair aqui na frente das pousadas aqui. Já mostrei também em outros vídeos. Eu mostro sempre esse aqui, né, gente? Tem sempre pessoas novas chegando no canal. Sempre gente chegando. Então, eu vou sempre mostrando a vila de Porto de Galinhas. Ali, ó. Ali é o Hotel Maraú. Aquela grandona verde ali, viu? Hum, hum, hum. Hum, hum. Tudo fechado ainda. Aqui, ó. Pousada. Porto de Amigos Beach. Olha, a pousadinha bem legal, ó. Cafézinho da manhã. Tá aí o contato, ó. Vendo aí? Pousadinha bem legal. Aqui na frente tem a outra. Já mostrei também várias vezes. Mananauê. Mananauê. Aui, ó. Aui. Tá aqui. A Mananauê. Pousadinha também. Tem o contato. Vamos que vamos. Aqui é o restaurante Farofa Fina aqui, gente, ó. Os mais famosos aqui. Esse aqui todo de barro. Farofa Fina. Também tem essa carroça aqui, gente. Sempre aqui, bucha, essa carroça. Ninguém vai alugar essa carroça. Mas é... Aqui é a agência dos Correios. Precisa de serviço dos Correios, gente. Nem venha, viu? Que é ruim o serviço aqui. Logo dei uma verdade. Queria que eu vim três vezes. Fiquei duas horas e não resolvi. Pronto. Vou dos Correios. Precisa nem venha, viu? Mas... Se tiver tempo aí. Se quiser tirar seis horas das suas férias. Pra vir no Correio. Fique à vontade, viu? Meus pesos, viu? Meus pesos. Tá vendendo balança agora, Elisa? Tá vendendo peso. Pronto. Vou agora até lá a minha loja. É, gente. É, gente. Vou até lá a minha lojinha. Aqui, ó. Pousada a borde. Temos vaga. Tá aí o contato aí, viu? Pousadinha baratinha, meu amigo. Pro cara que não é exigente, né? Entendeu? Pousadinha baratinha aqui, ó. Vem no centro, em frente. O churrasco gaúcho. Belezinha, hein? Embaixo tem um mercadinho. Bem legal. Vamos que vamos. Sigam estragando, Elisareia. Elias Ponto Areia, viu? Sai lá no estragando também, viu? Lá é bom que eu boto um bocado de besteira, viu? Não é igual o canal. O canal é sério demais, né? É um canal sério. Um organizado. Essa loja é massa, viu? Chumaça, esses artes aqui, ó. Olha a música também. A bodega do sertão aqui, gente. Mão do avô tem música. Aí, meu amigo, é o sal correndo. Loja é massa ali. Você vê lá um tanto de peça e artesnato. Então, quando você vem comprar o seu artesnato, você vai na minha loja. Beleza? Que bacana, né? Aqui, Marcelo Restaurante. Tem uns mais conhecidos aqui também, gente. Desde 1996. Tem esse restaurante aqui. Bem legal. Tudo fechado ainda. E aí, vamos abrir as lojas, meu povo. Oxi. Quero mostrar as lojas para o povo. E aí, vi agora o Vitagrande. 26 minutos. Espera só mais um pouquinho para mostrar meu box lá, gente. Beleza? Então, gente. Localizar lá meu quiosquezinho é bem simples, ó. Sai da Prata em sentido ao Poço de Piranga, né? A principal. É na Rua da Esperança. A principal. Sentido ao Poço de Piranga, né? Você passa aqui o chefe pirata aqui à sua esquerda. Na direita aqui vai estar o Mercadinho Porto. Entendeu? Pronto, gente. Chegando aqui, ó. Você vai encontrar o Lala Shopping 10. Aqui eu indico para você comprar roupa, viu? Roupa e chapéu e... O Mó da Praia. Lala Shopping 10. Aí tem essa frutaria aqui na frente. Aquele grandão ali é o restaurante Pitanga. Aí você vai encontrar aqui, gente. Quatro boxinhos. O meu terceiro, viu? Quem vem lá da praia, o meu é o terceiro box. Quem vem lá do Poço de Piranga, o meu... Não. Errei. É o segundo. Quem vem da praia, o meu é o segundo box. Esse aqui, ó. E quem vem de lá, o meu é o terceiro. Quem vem do... Vou abrir para mostrar para vocês algumas coisinhas aqui. Então, gente. Esse aqui, ó. Quem vem da praia, é o segundo box. Quem vem do BR Poço de Piranga, é o terceiro. Então, gente. Aqui as lojinhas aqui. Praticamente. Todo mundo vendo as mesmas coisas. As garrafas de areia, eu que faço, viu? Você vai encontrar por aí. Mas é um fornecedor da minha família. É um primo meu que fornece. Aí você acaba também achando. Era para ser só eu dominando. Começar a garrafa de areia colorida, né? Que é o que eu faço. Não tem ninguém que faz. Só eu no estado todinho, viu? Então, gente. Aí, ó. Os artesanatos de MDFs, porta-retratos, jangadinhas de madeira. Essas mini cachaçinhas, né? Uma roletinha. As galinhazinhas. Fica à vontade, ó. Fica à vontade, viu? Pode entrar. Aí, ó. Também tem as cachaças, né? As bebidas. As garrafas de areia. Ah, o diferencial meu é isso aqui. Esse aqui ninguém tem, não. Você pode achar parecido, viu? Mas assim, ó. Com esse naipe. Esse aqui é um fornecedor meu lá de Natal. Por isso que aqui não tem. Porque é de Natal, né? Eu vou comprar lá. Porque aqui, gente, fornecedor é o mesmo. Caminhão para ali, vai todo mundo comprar as mesmas coisas. Ó. Esse porta-baralho. Tá vendo que legal? Muito top esses baúzinhos aqui. A partir de R$10, você vai comprar esses baúzinhos com essa qualidade aqui, ó. Todos com espelho de visória. Olha. Olha lá no fundo. Coisa linda ali no final, ó. Cabeçinha chata. Tá aí, gente. Os imãs. Beleza? Então, quando vier em pôr de galinha, gente. Você que quer seguir o meu canal, né, gente? Segue o canal. Seu neto ficou comigo aí. Então, você vem aqui. Ó, chaveirinho aí. 5 por 10, qualquer chaveiro. Esse aqui também é o que eu tô fazendo, ó. Pra ficar diferente. Porque todo mundo vende isso aqui, ó. O MDF toma no mundo. Aí eu tô comprando umas conchas aí, ó. Fazendo esse negócio aí. Se eu faço algo diferente, passa aí fora, né? Porque é todo mundo igual, gente. Aqui. Então, já que você vai comprar uma coisa que aqui tem, compra aqui, né? Valeu, gente. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. É nóis. Segue. Se inscreve. E compartilha. E compartilha.